Olá, bom dia, eu sou Thaisa Dias e estamos no ar com o repórter NBR e as notícias do governo federal desta terça-feira, 10 de abril. O presidente Michel Temer dará posse hoje à tarde a novos ministros. A mudança na equipe foi feita porque os ministros anteriores deixaram os cargos para se candidatar nas eleições de outubro. E nós vamos ao Palácio do Planalto conversar ao vivo com a repórter Gabriela Noronha, que tem os detalhes. Olá, Gabi, bom dia para você. Bom dia, Thaisa, um bom dia a todos. Olha, tomam posse hoje aqui no Palácio do Planalto os ministros Eduardo Guardia, da Fazenda, Rosselle Soares da Silva, que assume o Ministério da Educação, Alberto Beltrame, UMDS, Marco Jorge, UMDIC, Moreira Franco, assume o Ministério de Minas e Energia, Esteve Colnalgo, Planejamento, Leandro Cruz, Frós da Silva, o Ministério do Esporte, Vinícius Lumert, o Ministério do Turismo e Antônio de Páduas de Deus, que vai assumir o Ministério da Integração Nacional. Além desses, dois novos ministros já assumiram os cargos na semana passada. Gilberto Oc, que deixou a presidência da Caixa Econômica Federal e assumiu o Ministério da Saúde. E Walter Casimiro se tornou o titular do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil. Thaisa, o único ministro que não mudou de função por motivo eleitoral foi Diogo Oliveira, que deixou o planejamento para assumir a presidência do Banco Nacional de Desenvolvimento Social e Econômico, o BNDES. A posse aconteceu ontem na cidade do Rio de Janeiro e contou com a presença do presidente Michel Temer. Volto com você no estúdio, Thaisa. Muito obrigada, Gabi, pelas suas informações. Bom trabalho para você. O presidente Michel Temer sancionou lei que institui 2018 como o ano do idoso. O reconhecimento faz referência à Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos. O Brasil conta ainda com a estratégia Amigo da Pessoa Idosa. A iniciativa busca oferecer mais qualidade de vida e promover o envelhecimento saudável. O programa dá prioridade às pessoas da terceira idade, inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. A população brasileira está ficando velha. Já são 32 milhões de pessoas com 60 anos ou mais, de acordo com dados da PNAD, pesquisa por amostra de domicílios 2017. E para quem pensa que eles passam os dias em casa, está enganado. Essa população está cada vez mais ativa, participando de grupos e associações de idosos. A alegria, a amizade, o exercício que a gente faz, mental, é bom demais. Aqui é o que tem de melhor. A gente joga bingo, joga dominó. Então a gente tem assim muito a oferecer ao idoso. E nem problemas de saúde fazem com que eles desistam de ter uma vida ativa. Essa idosa participa de um grupo de dança, por recomendação médica. Tem um marcapasso e o médico me aconselha a fazer a ginástica e vir dançar, que é uma grande ginástica para ajudar na recuperação, né? E opções para os idosos é o que não falta. Tem que sair, se divertir. Tem muita sociedade aí dos idosos. A pessoa vai, dança um pouco, e aí mexe o corpo sua, entra oxigênio. Eu acho que a melhor coisa que tem para o idoso é isso. E pensando em trazer mais qualidade de vida para quem faz parte do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, é que o Ministério dos Direitos Humanos criou a Estratégia Brasil Amigo da Pessoa Idosa. O programa traz um conjunto de ações que vai nortear as políticas públicas para essa população. Muitas vezes a gente esquece que essas pessoas existem, na verdade. Elas acabam se tornando invisíveis. E a ideia desse projeto é justamente dar uma maior visibilidade a essas pessoas para que políticas públicas possam ser pensadas no sentido de melhorar a qualidade de vida e também de criar uma conscientização da necessidade de um envelhecimento de forma mais saudável. E o seu José tem a receita para uma vida cheia de alegria. Quando chega na terceira idade, que a pessoa se acomoda, aí vai aparecendo e mais coisas. Então a pessoa tem que sair de casa, se divertir, andar, fazer hidroginástica, ir para o baile, dançar. Esse é um conselho que eu dou para todas as pessoas da minha idade. A agência de classificação de risco MUDES melhorou a perspectiva da dívida do Brasil de negativa para estável. A agência destaca ainda que a mudança da nota se dá pela recuperação da economia mais forte que a esperada. O assunto agora é a declaração do imposto de renda. O prazo acaba no fim deste mês e a expectativa é que, neste ano, quase 29 milhões de contribuintes prestem contas com o Leão. Até agora, menos da metade enviou a declaração e, de acordo com especialistas, é bom não deixar para a última hora. O prazo está terminando. Os contribuintes obrigados a declarar o imposto de renda têm até o dia 30 de abril para enviar as informações. A Receita Federal alerta que quem perder essa data está sujeito à multa, que vai de R$ 165 até 20% do imposto devido. Deve declarar o imposto de renda quem teve rendimento superior a R$ 28.559,70 em 2017. Recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, acima de R$ 40 mil. Teve ganho de capital e operações em Bolsa de Valores. Produtores rurais com receita bruta anual superior a R$ 142.798,50. E quem adquiriu bens no ano passado acima de R$ 300 mil. Uma das novidades na declaração deste ano é que os contribuintes estão obrigados a informarem o CPF dos dependentes a partir dos 8 anos de idade, completados até 31 de dezembro de 2017. Gastos com saúde, educação e previdência privada podem ser deduzidos do imposto devido. Mas é preciso tomar cuidado na hora de preencher as informações para evitar cair na malha fina. Toda vez que a gente faz a declaração de imposto de renda, é importante a gente sempre conferir os dados. E isso é um erro bastante comum. Muitas pessoas não conferem os dados e acabam errando no próprio preenchimento. Isso é bastante comum. A estimativa da Receita Federal é de receber 28 milhões e 800 mil declarações neste ano. Aos atrasados, o supervisor da Receita faz um alerta. Não deixar para a última hora, especialmente para baixar programa, porque as dúvidas surgem na hora do preenchimento da declaração. Então ele precisa pelo menos ver se tem alguma dúvida, se está tudo certo, se tem todos os documentos. É importante que ele comece logo a preencher a declaração. A entrega da declaração pode ser feita por meio do programa de transmissão do imposto de renda, disponível no site da Receita Federal. Outra forma de enviar as informações é por meio do serviço Meu Imposto de Renda, disponível para tablets e smartphones. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.